O projeto RS Biodiversidade é um projeto executado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em parceria com a Fundação Zobotânica, a PEPAM, a EMATER e a TNC. Então nós desenvolvemos uma série de ações de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável em quatro áreas do Rio Grande do Sul, Tampos da Campanha, Escutos do Rio Grandense, Quarta Colônia, Litoral Médio e nós estamos aqui na Rio Mais 20 apresentando essas ações ao público, essas ações que vêm ao encontro do que está sendo discutido aqui na Rio Mais 20 e esperamos contribuir nesse processo de tomadas e decisões e onde essas ações vão ter uma grande repercussão.